Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Serviço Amuto com o Banco Nacional Comércio Timor-Leste, se realiza pagamento para beneficiar o subsídio fim do ano no Rio de Janeiro, no Loura e Sem Rua. Diretor-geral Administração Finanças, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Gago Esposto, informa e da nova jornalista Sira durante conferência em imprensa Iadili. Segundo a Loura Lima, fulano dezembro, tina Rio de Janeiro, no Loura e Sem Rua. Loura Lima, fulano dezembro, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, se realiza o levantamento para o seu calendário, o seu Banco Nacional Comércio Timor-Leste, se realiza o seu posto administrativo Iadili. Semana hoje, loura e Sem Rua, fulano dezembro, tina Rio de Janeiro, no Loura e Sem Rua, Ben-Jete-Eli, se mobiliza o seu município Sira, Nebemac e a Vila. Mobiliza o seu processo de pagamento, se realiza o seu calendário, o seu Ben-Jete-Eli. No dia 16 de dezembro de 2022, se suposira a MutoCorp, deseado o pagamento de subsídio de 200 dólares, sem raro o levantamento, o seu calendário, devemos fazer o seu calendário, o seu ministério partilha, para o seu calendário, e o seu calendário, o seu programa Comércioへ gira, leşua tratamento e subsídio de 400 dólares, dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro 2022, vence a ter, se mobiliza orçamento, vai ir ao município, vai ao posto administrativo, vai ao dia 12 dezembro, dia 13 dezembro, dia 12 dezembro, dia 13 dezembro, dia 15 dezembro, mobiliza o orçamento, no processo de pagamento ou, não, eu tenho que pedir, ao dia 15 dezembro, dia 13 dezembro, dia 13 dezembro, dia 13 dezembro. O ministério da Comissão Estatal Versão Icus é 339.954 no Macain. O ministério da Comissão Estatal Versão Icus o ministério da Comissão. O ministério da Comissão um ministério domínio que após o ministério da Comissão Na parte do senhor, o senhor que é todo isso, não tem. Nós temos que prestar declaração e que a família , é uma família com a família, mas nós temos que pedir muito ao senhor. Agora quem nós temos que prestar declaração é que isso é preciso. Muito bem, se beneficiaria a gente não tem uma mista. A gente tem que dizer que o salário ou o rendimento, quando a minha família renda o rendimento, a gente tem que ver isso. Também, a gente tem que ver isso. 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 Porque a gente não tem que ver isso. Então, a gente tem que ver a responsabilidade. A gente tem que ver isso.